Fala pessoal, tudo certinho? 11 horas 13 minutos, segunda-feira 25 de janeiro de 2021, para 2020. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, nosso material até então é descendo sempre a Santíssima Trindade. Nossa Senhora junto, vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, conhece o canal, gostou, por favor se inscreva, muito vai nos ajudar. Eduardo Paes afasta a possibilidade de se ter carnaval carioca, certo? Em julho de 2021, por sinal. A informação é compartilhada no Facebook, de blog ou site da internet pelo visto, certo? Esse dado foi constatado pela primeira vez na última quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, entre 1 e 3 horas da tarde, no Facebook. Eu compartilhei no meu próprio, esse detalhe eu não coloquei aqui na ficha. Às vezes a gente esquece de marcar, não coloca, interessante que gravando vai lembrando, graças a Deus Nossa Senhora. E aí, o que vocês acham sobre isso? Pois é, para quem sobrevive e quem vive até então do carnaval, ficou difícil, né? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, aqui na bota, uou!